A gente volta mais dois anos na nossa máquina do tempo e o Botafogo na parte de cima da tabela mais uma vez começou arrasador. Pênalti em Jorge Henrique que Lúcio Flávio converteu com categoria. Só que dessa vez o Atlético não reagiria. Veio o segundo tempo e num lançamento sensacional Jorge Henrique ficou outra vez cara a cara com galato. Ele tirou o goleiro e fez um belo gol. Segundo do Botafogo Jorge Henrique Camisa 7 para embalar a torcida do Botafogo faz o segundo na Arena da Baixada contra o Atlético. Aos 24 minutos do segundo tempo o golpe mortal. Um chute errado de Diguinho. A bola ficou perdida na área do furacão até que Túlio completou para o gol. Grande vitória alvinegra no Paraná.